O município de Áurea, na região do Alto Uruguai, sediou o dia de campo sócio-assistencial promovido pela Imater no mês de maio. O evento reuniu produtores e lideranças dos municípios de Áurea, Carlos Gomes, Centenário e Gaurama. A propriedade, com o nome de Sítio dos Bombus, da família do casal Otávio e Maria Trezinski, localizada na linha 5 Campinas, sediou a programação. Após a recepção, o público seguiu para as estações. Durante o dia, os extensionistas da Imater repassaram orientações técnicas nas estações na propriedade. Foram tratados temas sobre manejo da horta e pomar doméstico, diversidade e cidadania alimentar, uso de conservação do solo, embelezamento e organização da propriedade, saneamento básico e ambiental, além de políticas públicas. Na estação de saneamento básico e ambiental, os participantes acompanharam de uma maneira diferente. O passeio pelas trilhas dos bambus foi feito de trenzinho com música. O objetivo foi mostrar algumas práticas de preservação ambiental, os recursos naturais e proporcionar a harmonia entre o homem e a natureza. Durante o caminho, o público recebia orientações da extensionista sobre produção dos bambus, da mata ciliar, das nascentes de água. Houve até um momento de silêncio para escutar o som da natureza e também uma pausa para tomar uma água fresquinha. A segurança alimentar com ações voltadas à alimentação saudável, a diversificação, a produção do alto consumo e renda, também integram as ações da extensão rural. Na estação, conduzida pela extensionista Nádia, além de orientações, os produtores realizaram trocas de sementes entre eles. A troca de sementes é importante para o resgate cultural. O público desse dia de campo são famílias acompanhadas pelas CAR e através do plano socio-assistencial. Então, todas essas famílias, elas têm projetos produtivos nas diferentes áreas e a gente observa aí, então, uma integração muito grande entre as áreas sociais e agrárias, entre diferentes assuntos, como segurança alimentar, jovens rurais, como solos, enfim, diversos assuntos que vão, com certeza, beneficiar essas famílias e esse público que está no dia de campo hoje. Também é interessante a gente colocar que essa atividade, esse dia de campo, é, na verdade, uma prestação de contas das atividades desenvolvidas pelas CAR ao longo do ano em relação ao plano socio-assistencial para a sociedade e como uma forma de mostrar os avanços dessas famílias rurais, da inclusão social e produtiva que essas famílias obtiveram ao longo das ações da CAR juntamente com os planos socio-assistenciais. Em outra estação, o extensionista César da Rosa, repassou orientações sobre políticas públicas para a conservação do solo e da água e fez algumas recomendações na adoção de técnicas conservacionistas. As orientações sobre o manejo de horta e pomar domésticos foram repassadas em outra estação pelo extensionista Leandro Kubiak. Diversas ações que podem ser desenvolvidas nos arredores da propriedade para contribuir com o visual tornando-o atrativo deixando o local limpo e bonito foram destacadas pela extensionista Ela falou da importância do embelezamento e organização da propriedade Algumas das políticas públicas que são levadas aos produtores através da extensão rural foram expostas na estação apresentada pela extensionista A oportunidade de receber em sua propriedade um grande público e divulgar a beleza a natureza a biodiversidade da propriedade deixaram Dona Maria feliz Na verdade ela é trabalhosa mas quando você se organiza depois você vai trabalhando para manter a propriedade organizada e como a gente faz parte do turismo rural então a gente gosta de deixar sempre organizado que quando vem as pessoas de diversas localidades então a gente para receber visita as pessoas tem que estar organizadas Como é que é para a senhora para a família estar recebendo hoje dividindo essa experiência da propriedade com tantas pessoas no dia de campo A gente está muito feliz porque a gente trabalha sempre com a imater com o município e a gente fica feliz de receber pessoas Eu observei aqui numa das trilhas que a trilha dos bambus chamou muita atenção das pessoas que visitavam né? A gente até deu o nome da trilha Sítio dos Bambus por motivo que a gente tem uma plantação de bambus lá e daí a gente pensou fazer uma trilha e um trenzinho para fazer os passeios para agregar mais atividades no turismo E hoje o seu Otávio né? O seu marido está conduzindo o pessoal nessa trilha aí nos trenzinhos Isso aí E o pessoal está bem faceiro todo mundo feliz Achei que foi muito proveitoso Tem as estações que é bem relacionadas ao nosso dia a dia né? Que dá para aproveitar bastante coisas né? Sobre solo horta jardinagem que a gente vai sempre aprende alguma coisa a mais né? Do que a gente já tem em casa Lino Importante um dia de campo para difundir ainda mais as ações da Arma Terra com um público tão grande É, essa área social socio-assistencial políticas públicas são áreas que mexem com a cabeça dos agricultores e é uma oportunidade da Emater mostrar a diversidade de ações que as pessoas podem se envolver para melhorar a sua vida e esse grande público que compareceu a esse dia de campo socio-assistencial é uma confirmação de que o pessoal está interessado em saber dessas políticas e levar informações para suas casas para seus vizinhos para suas comunidades de que tem muita coisa disponível e que pode melhorar a vida dessas pessoas e que a Emater pode contribuir para fazer isso chegar nestas famílias que ainda desconhecem alguma dessas políticas o dia de campo encerrou com a cerimônia do ognisco que significa fogaréu no local os visitantes brindam e recebem informações sobre esse ritual cada visitante aça linguiça na tapara que irá degustar a propriedade faz parte do roteiro turístico caminhos poloneses integrado por 17 propriedades que recebem orientações de turismo rural pela Emater pela Emater de turismo